Ah não, essa eu tenho que compartilhar com você Olha a mensagem que eu recebi de uma anfitriã que vai fazer uma festa infantil O convidado chamou ela, no particular, pai da criança Pra dizer se ela pode levar bebida alcoólica É festa infantil Bom, sendo que 4 horas, sei lá, que seja Você ficar sem tomar uma cervejinha, um drink, qualquer coisa Não dá pra segurar as pontas? Não dá pra segurar o reg? Gente, não seja sem noção Poxa, ela tá preocupada com decoração, com brigadeiro, com coisas para criança Que na verdade o convidado não foi você, né? O convidado foi seu filho ou sua filha Então, deixa pra lá isso daí Leva só sua filha Se você não pode ficar no evento porque você quer beber muito Vá, deixa sua filha lá com alguém, com algum monitor Com alguma babá que pode ser responsável por ela E pronto, você vai pro bar beber Agora, levar em festa infantil bebida alcoólica Ah, tem a dó, né?